E atenção estudantes, recadinho para quem vai fazer o Enem. O Unibave vai organizar aulões de revisão dos conteúdos. Quem conta mais pra gente é a coordenadora educacional do Ensino Médio, a Edilene Della Justina Cachoeira. Nós do Unibave temos um convite especial para você que está cursando a terceira série do Ensino Médio. No período de 8 a 11 de novembro, teremos em nossa instituição aulões preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Estas aulas acontecerão no Centro de Vivências, aqui no Unibave, no horário das 18h50 às 22h. As inscrições são gratuitas e vão até dia 1º de novembro, terça-feira, através do site www.unibave.net. As vagas são limitadas, então não perca essa oportunidade de estar se aprimorando. O Enem ocorre em duas etapas, nos dias 13 e 20 de novembro.